O Negeba driblou legal, abriu aqui na direita, chega na boa do Flamengo, chute cruzado! GOOOOOOOL do Flamengo! Pra abrir o placar aos 26 minutos desse primeiro tempo, Alex num lindo chute cruzado, a bola ganhou uma curva, foi no canto direito do gol do João Vitor, o Flamengo larga na frente, 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Mineiro.